Amiga, amigo ouvinte, com a devoção a Maria, firmamos nossa fé na humanidade histórica de Jesus, sendo iluminados por sua palavra e seu exemplo, que revelam a presença do Deus de amor no mundo. Na liturgia de hoje, temos a celebração da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira do México. Contudo, em 1945, foi declarada também Padroeira da América Latina pelo Papa Pio XII. No Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 47, temos a narrativa da visitação de Maria à sua parenta Isabel. As narrativas de infância relativas ao anúncio e nascimento de Jesus são exclusivas de Mateus e de Lucas. Já São Marcos inicia seu Evangelho diretamente a partir da proclamação profética de João Batista e do batismo de Jesus por João. Lucas, em suas narrativas de infância, faz uma íntima relação entre João Batista e Jesus, desde os respectivos anúncios de concepção feitos pelo anjo Gabriel. No texto de hoje, São Lucas, ao descrever a cena da visitação de Maria à sua parenta Isabel, faz uma aproximação entre Maria e Isabel, ambas portadoras de seus filhos em seus ventres. Na narrativa, vemos o encontro de duas mulheres, Maria, noiva de um humilde operário de Nazaré, na Galileia, e Isabel, esposa de um importante sacerdote do Templo de Jerusalém. Contudo, os critérios de prestígio e status social agora não importam. É a jovem mulher pobre da Galileia que é bendita entre as mulheres, trazendo em seu ventre o Senhor. É do ventre feminino que brotam o precursor e o filho do homem, filho de Deus eterno, que vem comunicar sua vida a todos. Com esta narrativa, Lucas acentua a dimensão profundamente humana da encarnação de Jesus, bem como seu caráter divino e sua supremacia em relação a João. Isabel proclama Maria como bem-aventurada por ter acreditado. A presteza, a disponibilidade de Maria em servir e a sua fé, exaltada por Isabel, são exemplares para todos os tempos. Os evangelhos nos apresentam Maria com toda a sua simplicidade e humanidade, presente ao lado dos demais discípulos de Jesus. É uma presença que podemos encontrar hoje em nossas vidas, com sua acolhida feminina e materna. Acolhendo Maria no coração, gozamos de sua presença carinhosa e amorosa, sendo conduzidos a Jesus. Bíblia Deus com a gente, produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação de irmã Bárbara Santana. E de irmã Eliane de Prado. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Glória a Deus no mais alto céu. Eu sou Rosana de Pádua, da banda Vida Reluz. E juntos, neste Natal, celebraremos o nascimento do menino Jesus com a nova música Nasce a Esperança. Glória a Deus. Ouça nas plataformas digitais um lançamento Paulinas Comep.